Isso porque já comeu um iogurte natural, misturado com o que? Corango, banana, aveia, gelatina, nós tentamos dar para a Maria Alice Aquela linda que a gente reza pra lá Então o Marquinho, né minhas princesinhas, né vovó? Enquanto eu não acabar aqui ponte, a Diana sai daqui, ó Ok, dá pra pôpô, vedeu papai, vedeu papai, vedeu papai, ó, papai Oh papai, oh papai, oh papai, ó, papai, ó Tiozinha, você tá papando, meu amor, gente Papai? Oi, a Maria Alice tá tão igualdinha Desente, a Maria Alice vai papar também, né meu amor? Vai meu coração, tá com soninho vovó, tá com soninho, manda beijinho Coisa linda da minha vida, né meu amor, coisa linda da minha vida, com melona, graças a Deus Gente, eu peguei as titias, e agora nós viemos aqui no parquinho, ó, florzinha, olha aqui, olha o charme Flo, Flo, ó a vovó Oi, vovó E a Tató Calice Tá ali, ó Tem também nos cavalinhos, mas tá fechado Olha aqui, gente, que linda Aí nós vamos brincar um pouquinho aqui E depois nós vamos lá pra cá da vovó, pode A Tató Calice Ela é toda sentimental Olha, gente, que linda Quem que é? Quem que é? Mostra, Tia Quem que é? Quem? Olha Quem? Olha Olha quem? Olha Olha quem O que, amor? Quem que é? Gente, ela chegou aqui Já ficou assim, papai, papai Quem que é? Mostra pra vovó Pensativo Papai? Papai? Ó, meu amor, o papai tá trabalhando Foi passar na mão, José, assim, gente Por favor Quem que é, Flor? Quem que é? Quem que é, Flor? Olha quem? Olha Olha quem? Gente, Florzinha tá aqui na casinha Tia Rafa tá tomando um cafezinho ali E Florzinha tá curtindo essa casinha Mas é que tá quente Né, Flor? Tá, mamão, curtindo a casinha?